Fala galera de YouTube, tudo bom com vocês? Tudo bem, eu vim contar aqui uma história Tá ligado? Aquelas histórias assim de morte, tá ligado? Tu pensa que ia acontecer uma coisa, tu ia dar lixo, ela não tem mais sentido da vida Pois é, eu tava com meu celular, que esse aqui é meu celular, um Grand Prime É lixo, eu sei Mas cara, quando você tem um celular, você tem que o maior cuidado do mundo Doido, o cara protege, sei lá, até de onde eu dormi Você é louco, cara, nossa, como o celular é o maior cuidado do mundo Mas depois que tu já tá com, sei lá, mais, tipo, um mês com o celular, mano, aí já é outra história Tomada curta, cara, de foda Tá ligado? Onde a pessoa chega, já joga o celular, já joga o celular pra carregar Tipo, só joga, se cair, caiu A pessoa já tem dinheiro pra comprar outro, só que não é que pobre, é pobre É bicho miserable pra comprar coisa, que dinheiro É foda Só que o meu caso, né, foi bem mais diferente que isso Não foi de celular caída tomada, no caso do carregador Foi bem pior, doido, senti no peito Tá ligado aquela vontade, assim Caraca, mano, já era, mano, morreu Esqueci de novo o que eu ia falar Só que como eu não sou burro, né, pra não fazer essa demonstração De como é que foi, eu não vou usar o celular, vou usar o celular que eu tô aqui em casa como exemplo And I'll tell you all about it O que? Eu sou pobre, vendo peixe pra comprar, meu celular caiu doido Graças a Deus não foi nada, só tinha um, tchau, um, bem, né Um cabelo, um cedão de diabo, ele ficou de alguém Ficou assim na tela, se mandou Aquele, aquele sentimento no peito, tá tão infarto, tá ligado Então, sei lá, não vi, caiu Primeira vez quebrar, assim, voar os pedaços por lado Essa foi mais uma história, bem doido aí E aí, você comigo, eu queria contar pra vocês faz tempo Só que ele tava dando porque eu não tinha câmera Agora que eu tô com a câmera, tá pra fazer a cheia E falou, se você gostou desse vídeo, dá um like aí Pra tá incentivando, a gente tá produzindo mais conteúdo que pro YouTube E eu vou ter que tá modificando o meu diálogo E como eu converso com vocês, porque Tem que ser uma coisa que vocês gostem Não uma coisa assim que, uma coisa que é pra todo mundo ver Tipo, não é xingar essas coisas Essas paradas não gostam muito, tá ligado Só que tem que ser uma coisa mais suave, assim Pra galera ver, pro jovem ver Que eu vou tá fazendo bem novidades aí pra vocês Vai ter, é... Eu vou gravar lá na minha igreja também Que tem umas coisas bem loucas lá Coisa louca mesmo, tá ligado Se você ainda não viu o último vídeo Vê isso aqui, eu apaguei tudo, tá ligado Então eu vou ter com o meu vídeo que eu vou começar do zero Com os vídeos agora E é nóis